O pré-release de Star Wars Unlimited Shadows of the Galaxy está chegando, vai rolar nesse final de semana e hoje eu venho trazer aqui um guia com muitas dicas para você poder jogar esse evento sem ficar perdido ou perdida. Antes de começar eu queria agradecer muito a Galápagos que mandou um kit incrível com muitos produtos aí de Star Wars. Um deles é o kit de pré-release, então por conta desse apoio aí, desse suporte da Galápagos aí aos produtores de conteúdo eu vou poder mostrar para vocês na prática aqui como que eu faço a montagem do deck. Lembrando também se vocês curtem conteúdo de Star Wars Unlimited, querem ver mais conteúdo de Star Wars Unlimited aqui no canal bem, convido vocês a se inscreverem se não são inscritos ainda e também deixarem o like, deixarem o comentário é muito importante para o meu trabalho e ajudo o YouTube a entender que vocês gostam do meu trabalho e indicar mais para vocês aí quando tiver conteúdo novo, beleza? Então vamos começar esse conteúdo aqui falando sobre o pré-release, tá? Lembrando que é um guia, gente, aqui eu não vou falar muito sobre estratégia, não vou falar sobre regra, não vou falar sobre mecânicas, porque esse guia tem um objetivo de ajudar principalmente aquela galera que vai jogar pela primeira vez ou que tem pouca experiência com card game e tá meio perdida, tá? Então, por exemplo, primeira parte, o que é o pré-release, né? Pré-release é um evento que acontece sempre antecedendo aí o lançamento de uma coleção. A gente vai ganhar uma caixa igual essa aqui que eu já vou mostrar para vocês, vou fazer o unboxing dela e vou mostrar como que eu montaria o deck e nessa caixa tem tudo que a gente precisa para jogar, né? Que são seis boosters, vai ter duas promos, dois líderes de promo, tem marcador, tem o guia de deck build também bem legal e vem também uma caixinha para a gente guardar o deck caso a gente não tenha aí uma deck box, tá? Tiago, eu posso colocar carta de fora do kit? Não, não pode, você só pode montar o seu deck com o que vem no seu kit. Você não pode botar a carta que você trouxe de fora, você não pode trocar a carta com ninguém no dia do evento, tá? Fique muito atento a isso porque você só pode montar o seu deck, você só pode jogar com as cartas que você abriu no deck. Tiago, posso trocar de deck? Eu montei um deck na primeira rodada, joguei, achei horrível que quero montar, quero trocar, montar outro deck. Pode, não tem problema, a sua pool, todas as suas cartas você pode ir montando, pode ir mudando até o fim do jogo, beleza? E Tiago, o que eu preciso levar para o evento? Basicamente, você não precisa levar nada em tese porque você vai pagar o evento para a loja que você vai jogar, na hora lá você vai receber o kit e você vai jogar. Mas você, assim, para jogar o card game, qualquer card game, é bom você ter algumas coisas. Primeiramente, o que eu sugeriria, se você não tem ainda, chegue cedo na loja e tente comprar, né? São os shields, né? São aqueles plastiquinhos, né? Que protegem as suas cartas. Por que que eu sugiro você comprar isso aqui? Primeiramente, porque deixa muito mais fácil de embaralhar as cartas. E segundo, porque assim, Star Wars, como qualquer outro jogo colecionável, ele tem valor agregado nas suas cartas. Então vamos supor que você abre uma carta que de repente ela está valendo 100, 200 reais. E a partir do momento que você machuca a carta, que você estraga aquela carta, que ela fica com marcas de jogo, ela vale menos. Então assim, cara, por mais que você não queira levar o jogo como algo mais econômico, Tipo assim, ah, eu não ligo, é só um pedaço de papelão, não custa nada você ter o shield pra proteger as suas cartas, né? Deixar elas bonitinhas e até facilitar na hora de embaralhar. E outra coisa que é muito importante nesse jogo também, que a gente usa bastante, são marcadores. Eu normalmente levo dados. Obviamente que os meus dados aqui, os meus marcadores de Star Wars, são aqueles marcadores de acrílico que eu ganhei de presente da Galápagos, lá no lançamento da primeira coleção. Mas se você não quiser comprar aqueles marcadores, você pode comprar dados também, dados, ou utilizar algum tipo de marcador. Também, se quiser levar papel e caneta pra anotar a vida, ou qualquer outro tipo de informação, também é legal. Então, basicamente, você não precisa levar nada pro evento, mas é bom ter algumas coisas. Ah, Thiago, e o playmatch, o tapetinho? Pô, playmatch é legal também, não acho de extrema importância tanto quanto o shield e o dado, mas se você também quiser, se você já tem o seu playmatch, né? O tapetinho pra proteger aí, pra colocar em cima da mesa e jogar em cima. Ou se você quiser adquirir lá na loja que você for jogar, também é legal. Vamos agora para as dicas básicas, tá? Primeiro, Thiago, o que meu deck precisa ter? Seu deck precisa ter, no mínimo, 30 cartas, tá? Ele não pode ter menos que isso. Ah, Thiago, pode ter mais do que 30 cartas? Pode. É recomendado? Não. Por quê? Normalmente, num jogo limitado, que é o estilo de jogo do pré-release, né? Você tem uma limitação de acesso a cartas. Você quer ter o máximo de consistência possível. Então, por exemplo, se você abrir uma carta muito boa, que você sabe que se você comprar aquela carta, você vai ganhar o jogo. Quanto mais cartas você tiver no seu deck, menor a probabilidade de você comprar essa carta, né? Então, assim, eu prefiro sempre deixar utilizar o mínimo do mínimo que eu posso. Ah, de repente botar 31, 32? Ok, mas tente sempre ficar ali com o mínimo próximo de 30 cartas. Você não pode jogar com menos cartas, tá? E você precisa ter um líder e uma base. Até porque o líder e a base é quem vai ditar quais vão ser as cores dos seus decks. Quais vão ser os aspectos do seu deck. No pré-release, isso funciona da mesma forma do que a construção de um deck. Então, por exemplo, se você abrir uma Rei e tá jogando com o Maskanata's Castle, você tem que jogar ali com as cores, né? Com o azul, o branco e o verde. Ou aí, vigilância, heroísmo e o... E eu esqueci o nome do verde agora, né? Mas tudo bem. Vou lembrar até o final do vídeo. E aí, o que que acontece? Você, quando for abrir o seu kit, eu vou mostrar isso pra vocês, vocês normalmente vão ter acesso a 8 líderes. Por quê? Porque vai ser um líder de cada booster, são 6 boosters, e mais 2 líderes que vão vir aqui já como promos, né? Que é o Moth Gideon e o The Mandalorian. Então, você já sabe que vai receber o Moth Gideon e o The Mandalorian nesse kit, beleza? Obviamente, você pode dar o azar de abrir líder repetido. Acontece. Mas, em tese, você vai ter acesso a 8 líderes e você vai poder escolher um deles pra jogar. Com relação à base, nessa coleção não tem base rara. Então, você pode jogar qualquer uma das bases. Se você não abrir a base da cor que você quer, você pode, de repente, pedir, ver com a loja ou ver com alguém lá. Porque, até onde eu sei, você pode pegar qualquer base, mesmo que você não tenha aberto ela, base comum, né? E poder jogar pra poder encaixar nas cores que você quer jogar, beleza? É isso. Vamos passar rápido nessas dicas de montagem, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, na prática, como que é, tá? Primeiramente, o que eu faço? Eu não perco muito tempo abrindo os bustas e olhando, nossa, que carta linda, que carta rara, que carta etc. Por quê? A gente tem um tempo limitado pra montar o deck. Normalmente, vai ser meia hora, quarenta minutos, uma hora. Vai depender um pouco da loja. Então, o ideal é você perder mais tempo montando do que abrindo a caixinha. Então, quando você for abrir os bustas, já separa empilhas por aspectos. E aí, fica mais fácil de você visualizar, por exemplo, quais aspectos você tem mais cartas, pra você poder ter maior consistência na montagem, ou aqueles aspectos que tem cartas com power level mais alto. Então, separando empilhas, você já consegue ter uma visualização melhor. E aí, você pode também, lembrando, no pré-release, tem as mesmas regras do Star Wars normal. Você pode jogar com cartas no seu deck, fora do seu aspecto. Só que pra cada aspecto que não tem no seu deck, você tem que pagar uma penalidade de dois recursos a mais, né? Vale a pena jogar com esse tipo de carta? Depende. Depende do tipo de carta, depende o quão forte a carta é. Às vezes, a carta é uma carta de custo 4, que é muito forte. Eu tenho um exemplo muito bom, que é o Cunning, né? Que é uma carta da primeira coleção, que é uma carta muito forte, e que, normalmente, ela precisa que você esteja jogando com um deck de dois amarelos. Ou seja, a base e o líder tem que ter Cunning, né? Tem que ter um amarelo. Senão, você precisa pagar dois a mais. Então, ele vai custar seis a mais, se você não tiver um Cunning. Se você não tiver dois, vai custar oito, aí talvez não valha muita pena. Mas, enfim. Às vezes, vale a pena pagar esses dois a mais, porque a carta é muito forte e vale muito a pena, entendeu? Então, vale a pena você tentar olhar com calma. A gente vai ver se aqui dentro do nosso kit de pré-release, a gente vai ter algum exemplo pra dar. Normalmente, tá? Normalmente, isso é uma regrinha, mas, obviamente, existem as exceções. Você vai ter o dobro de unidades de Ground, em comparação com as unidades de Space, tá? De espaço. Ah, Thiago, eu vou montar um deck de 30 cartas. Quantas unidades eu boto? Lembre-se que o jogo se ganha batendo na base. Então, você precisa ter unidades. É bom você ter cartas que fazem algum tipo de habilidade, que não são unidades. Por exemplo, nessa coleção, a gente vai ter muito upgrade, né? É bom ter também cartas que são remoções, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Mas, lembre-se que o jogo se ganha ali no combate. Então, eu não jogaria... Eu jogaria por volta, já que são 30 cartas, eu jogaria por volta de 20 unidades. Então, tendo aí, sei lá, um pouco mais de... Entre 12 a 15 unidades de Ground, e o resto, né, de unidades de... Enfim, de Space. Então, tenha em mente isso. E, dependendo de como você abrir a pool também, não... Não... Cara, não... Não deixe de levar em consideração o espaço, tá? Por mais que você vai ter menos unidades de espaço, leve em consideração a unidade de espaço, porque, às vezes, se você não conseguir ter coisas pra jogar no espaço, você pode acabar perdendo o jogo naquela área, né? Seu oponente pode acabar travando o jogo ali no Ground e acabar te ganhando no espaço. Então, pense bem nesse equilíbrio de ter unidades nos dois... Nas duas áreas de combate, beleza? Aí, eu vou passar pras bombas e remoções. O que são bombas? Bombas são aquelas cartas, normalmente, unidades muito fortes, que quando entram em jogo, elas causam grande impacto. Pode ser cartas, por exemplo, de ataque e resistência muito altos, né? A gente tem o mal aí, que ele entra, já tem ambush, tem Overwhelm, se eu não me engano. Enfim, tem várias habilidades, né? Incríveis e boas. E tem algumas cartas nessa coleção que vão ter habilidades muito fortes quando entram em jogo ou quando atacam. Então, procure por essas cartas, porque, normalmente, são elas que desequilibram o jogo. E procure por remoções também. Remoções são importantes, até porque seus oponentes vão abrir as bombas deles também e você precisa ter uma forma de lidar com isso sem perder muito recurso. Às vezes, o oponente abaixa uma unidade e você tem que perder duas, três unidades pra tirar aquela da mesa. Foi muito recurso que ele acabou tirando de você. Então, sempre fique ligado nisso. E, por último, os jogos, gente, são mais lentos do que jogos construídos. Até porque é isso, né? A gente vai acabar montando o deck com o recurso que a gente tem ali à mão. E é muito importante você pensar na curva do deck. Eu vou mostrar aqui, obviamente, pra vocês como que eu penso na minha curva. Mas, por exemplo, não monte um deck... Ah, Thiago, abri um monte de bomba de custo 6, 7, 8. Não monte o deck só com essas bombas. Mesmo que as cartas de custo 2 e 3 e 4 não sejam muito boas, você precisa ter um andamento, né? Você precisa ter um caminho pra chegar ao fim do jogo e jogar suas bombas gigantescas e ganhar o jogo. Então, pense se... A quantidade, por exemplo, de cartas pra você jogar no primeiro turno, né? Que custem 1, 2. Cartas pra você jogar no turno 2 e 3. Isso é importante porque você tem um sequenciamento de jogadas ali. Isso pode fazer muita diferença. Às vezes, num jogo, se você ficar 1 ou 2 turnos sem fazer nada, isso pode já dar uma vantagem de tempo pro seu oponente que aí, mais pra frente, fica muito difícil você voltar mesmo você conseguindo cartas melhores do que o oponente. E lembrando, né? Que é muito importante também, tenha uma estratégia em mente. A partir do momento que você escolheu o seu líder, montou o seu deck, tenha na sua mente bem claro um plano A e um plano B de como você vai ganhar o seu jogo. E não jogue apenas por jogar. Isso também facilita muito, né? Isso não garante que você vai ganhar, mas facilita muito na hora de decidir algumas coisas. Se vale a pena você fazer isso ou aquilo, se vale a pena você atacar a base ou atacar o inimigo, se vale a pena você jogar uma carta ou outra. Se você tiver já na sua cabeça uma estratégia de tá, eu acho que o meu caminho pra ganhar é esse. Se isso não der certo, eu vou tentar fazer por isso. E aí você tem dois caminhos ali, estratégias, pra poder ganhar o jogo. E aí por último, tá? Dicas finais. Gente, dê uma olhada na coleção no site. Aqui a gente tem o site do Star Wars, né? Unlimited, que tem todas as cartas. Então você consegue ver todos os líderes. Eu, se você for preguiçoso igual a mim, eu não li todas as cartas, vou ser muito honesto. Mas pelo menos eu li todos os líderes. Que aí a gente já tem uma noção do que cada líder faz e aí saber mais ou menos o que esperar de cada um. Quais são seus favoritos, etc e tal. Eu fiz isso, gostei de alguns, outros achei bem, bem diferentões, né? Bem esquisitos. Acho que pra um jogo construído eles vão ser muito bons, mas talvez pra um jogo limitado igual a esse, eles vão depender muito do jogo ou muito do que você abrir na sua pool. Mas aí você vai olhando, dando uma olhada nas outras cartas também e vai tendo uma noção do que esperar. Até porque é bom você também ler as habilidades. A gente tem habilidade nova como Smuggle, por exemplo. O que é Smuggle, Thiago? A habilidade nova. Então tá aqui, ó. If this card is a resource, se essa carta for um recurso, you may play it for its Smuggle custom. Você pode jogá-la pelo custo de Smuggle. E aí você replace it with the top card of your deck. Você repõe ela com a carta do topo do seu deck. Então basicamente, as regras estão nas cartas, tá? Basicamente, as regras estão nas cartas. Então leia aqui as cartinhas, dê uma olhada e, cara, vá se familiarizando até porque te ajuda a perder menos tempo na hora de montar o deck não precisando ler enfim, algumas cartas porque você já sabe, já conhece, já sabe o que elas fazem. E por último, na dúvida, pessoal, peça ajuda. Sério, peça ajuda. Eu acho que a galera que vai estar lá jogando, tanto jogadores mais experientes como a galera que vai estar organizando, né, os juízes, a galera da loja que você for jogar. Eles estão lá pra, enfim, fazer todo mundo ter uma boa experiência. Se você é um jogador ou uma jogadora que já tem mais experiência com card game, já jogou o primeiro pré-release, já tá bastante familiarizado com o selado, tente ajudar as pessoas que estão lá meio perdidas, sabe? Isso é muito importante pra gente tornar a comunidade de Star Wars cada vez mais sólida, né? Uma comunidade legal que abraça novos jogadores e que cresce cada vez mais, que é muito importante. Acho que todo mundo que gosta de um jogo, que gosta de um hobby e que quer que aquele hobby continue, né, vivo, acho que o mínimo que a gente pode fazer é fazer com que mais pessoas joguem, mais pessoas se apaixonem por aquele hobby e eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é isso, ajudar as pessoas. Bem, agora vamos para o nosso unboxingzinho com mais dicas, né? Trazendo pra vocês aí mais dicas. primeiramente a gente vai abrir essa beleza aqui, tá? E aí aqui dentro nós vamos ter a nossa caixinha, tá? Deixa eu só botar a minha tela pra cá pra facilitar, não precisa ficar virando a cara, assim. Ó, nossa caixinha aqui dentro que é basicamente, olha que bonitinho, iririri, é, onde a gente vai guardar o deck, se você não tiver uma deck box, a gente vai ter aqui um guia, tá vendo? Pra construção do seu deck, então ele vai vir líder, base, deck, card types, resource, ask for advice, tá? Que eu acabei de falar. A gente vai ter aqui, na caixa não tem mais nada, a gente vai ter aqui o marcador, então, ah, Thiago, não consegui comprar dado, esqueci. Cara, não tem problema, o kit de pré-release já vem isso aqui. isso aqui é muito legal, tá? Mas, eu ainda assim, é, sugiro vocês conseguirem comprar dados, marcadores, etc e tal. O quick start rules, tá? Cara, eu, eu sugiro que, se você nunca jogou Star Wars, dá, na vida, e você quer jogar esse primeiro pré-release, esse seu primeiro pré-release, cara, jogue, jogue, mas, é, primeiro, tente chegar, pelo menos, uma ou duas horas mais cedo na loja, pra você, é, poder, tentar jogar uma partida contra alguém lá e, e aprender melhor as regras, Star Wars não é difícil de se aprender, de se aprender, sabe? Eu acho que é um jogo que, cara, meia horinha, você jogando, você já pega muito bem, principalmente se você tiver já alguma base de outros card games, tá? Mas, você, ter que montar o deck, aprender a jogar tudo ao mesmo tempo, durante o pré-release, isso vai te prejudicar, e vai prejudicar as outras pessoas também, porque, elas vão querer te ajudar, vão querer jogar, com você com mais calma, e no Star Wars, o empate, né, quando rola o empate, as duas pessoas perdem, né, ninguém ganha ponto, e isso é muito ruim. Então, se você tá indo, pra aprender, e pra pegar mecânica, a minha sugestão é, cara, eu iria de qualquer jeito, tá ligado, pra jogar, mais tenha isso em consciência, que de repente, se você empatar um jogo, porque você demorou, porque o seu oponente tentou te ajudar muito, e o seu oponente, ele tem mais noção, ele tem mais consciência de jogo do que você, mas ele, mesmo assim, quis te ajudar, talvez, mas vale a pena você conceder pra ele no final do jogo, agradecer, e continuar jogando, porque eu acho que a experiência vale muito a pena, a experiência vale muito a pena. Nossas promos vão vir dentro desse, desse saquinho aqui, lacrado, né, elas, são nossos dois líderes, né, estão de um lado aqui, ela, ela é um foil, bem bonito, né, deixa eu só virar também a câmera, um pouquinho pra cá, pronto, pra eu não ficar, muito, aqui, ela vê um foil bem bonito, né, e aí, do outro lado, é o líder, eu não sei porque que não é foil dos dois lados, eu não sei se isso é uma limitação, de, uma limitação técnica, sabe, de impressão, mas eu acharia, acharia lindo se fosse foil dos dois lados, ou se é, se é, se é uma coisa meio que, que, é, intencional, gostaria de saber, tenho muita dúvida sobre isso, e aqui temos o Mandalorian, também, de um lado e de outro, gente, não vou focar no que as cartas fazem aqui, até porque, pra não ficar um vídeo gigantesco, sabe, mas, eu vou, eu vou dar a sugestão novamente, de vocês procurarem aí, né, olha, começamos abrindo uma array, então o que que eu faço, todos os leaders, eu boto num canto, então aqui, já tem separado todos os meus leaders aqui em cima, beleza, e aí, eu boto normalmente as bases, é, embaixo deles, ou, enfim, próximo a eles também, e aí, a gente começa, aqui a grande, a grande dificuldade, às vezes, é, a gente pode ter uma carta, que é só verde, né, uma carta verde e branca, verde e preta, ou verde e verde, eu normalmente separo a pilha, por, todas as cartas verdes, independente se é verde e branco, verde, enfim, todas aqui, depois eu vou separando melhor, então, por exemplo, é, temos aqui, uma vermelha, ó, novamente, uma verde, mas é uma verde simples, tá lá, uma azul, uma vermelha com heroísmo, tá aqui, uma azul com, com, com preto, uma amarela, então aqui, tá vendo, eu já estou separando meio que elas assim na pilha, por quê? Porque depois, quando eu terminar de abrir todos os meus bustos, já vou ter uma visualização bem melhor de como que tá, essas cartas aqui são muito importantes, tá, fiquem atentos, tem cartas que não tem aspecto nenhum, então essas cartas podem entrar em qualquer deck, então fiquem bastante atentos com esse tipo de carta, porque elas podem ser cartas coringas aí pro seu deck, beleza, então outra amarela, outra azul, outra vermelha, tá chegando na nossa rara, vamos ver se a gente vai ter sorte de abrir umas raras boas, outra amarela, bastante carta amarela nesse começo, né, e, ah, já chegamos na nossa rara, é a Kira, quando joga, olha a mão do oponente, e aí você nomeia uma carta, enquanto essa carta estiver no jogo, cada carta com o nome escolhido, custa 3 a mais, pros seus oponentes jogarem, interessante, interessante, e aí a nossa foil é o Kintan Intimidator, também, ó, então ó, a gente já tem uma pilha aqui bem legal de cartas, né, amarelas, já, já meio que deu uma, uma, uma destacada pra gente nesse primeiro busto, né, eu, né, gosto de jogar bastante de amarelo, jogo de Boba Fett, então, temos aqui ó, Fenix Shand, né, então já vai ali pra, pra nossa pilha, outra, mas Kanata Castle, então, aqui a gente já, já deu azar, né, de abrir duas, duas bases iguais, mas lembrando que a gente só tem três tipos de cores diferentes, né, três, não, quatro, é, quatro, verde, vermelho, azul e amarelo, então, enfim, a gente não precisa, a gente, em tese, não precisa abrir, dá pra abrir uma de cada, em quatro boosters, né, então vamos lá, azul, verde, vermelho, preto, aí ó, nossa primeira carta, só com aspecto de vilania, a gente ainda não, não abriu nenhuma de aspecto de vilania puro, ou de heroísmo puro, então já separa aqui também, aí, mais uma carta verde, mais uma carta azul, um surprise, surprise strike, né, a carta é reprint, outro mandalorian warrior, outro wanted, se eu não me engano, e que, não, ainda não é rara, agora sim, sugi, aí a gente tem essa, essa, aqui é bem complicado, por quê? São dois aspectos azuis, né, então lembrando, você teria que ter o aspecto azul no líder e na base, se você só tiver aspecto azul no líder ou na base, aí você vai ter que pagar dois a mais pra baixar a sugi, né, enquanto um inimigo tiver um upgrade, essa unidade se sente nela, bom, e ela tem um smuggler seis, né, os smuggler seis dela, ó, isso é legal, olha que legal, ela tem dois custos, né, pra jogar da sua mão, só que pra jogar dos recursos, ela só tem, é, basicamente um azul, e obviamente você vai pagar dois a mais, acaba que no final fica elas por elas, né, mas é muito boa, porque você pode colocar ela como recurso no começo do jogo, e depois jogar ela como, como um bicho, e temos uma hyperspace foil aqui, que é o Mandalorian, o Warrior, ó, então temos três Mandalorians Warriors aí, já dá pra gente pensar em fazer um deck de Mandalorian, né, porque você dá uma experiência pra outra unidade de Mandalorian aí, custo três aí, já temos aqui nossa, nossa base dos Mandalorianos, vamos lá, eu tô até demorando um pouquinho mais do que normalmente demora, no pré-release em si, eu abro muito mais rápido, mas eu quero que vocês vejam com calma as cartas, abrimos um Hunter aqui agora, bem legal, né, o nosso primeiro líder raro que a gente abriu, mas a gente abriu bastante líder, é, quer dizer, eu ia falar que a gente abriu bastante líder verde, né, mas na verdade é só o Moth Gideon e agora o Hunter, olha, uma Space Mines Full Art, bem legal, hyperspace, né, bem legal, então a gente já tem uma verde e uma azul aqui, e aí a gente continua, né, Detention Block Rescue, Vigilant Pursuit Craft, bem legal essa nave, Take Captive, Truffle and Hunters, Price on Your Head, Clan Ren Rescue, mais um Mandalorianzinho aqui, Cartel Turncoat, Protector of the Throne, nosso primeiro, nosso primeiro heroísmo aqui puro, né, então, tá lá, temos dois aqui, lembrando que aí eles dois podem ir qualquer deck que tenha, ou heroísmo, ou, 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 vilania, é isso, foi embora, The Armor, Ketsu Onyu, Anthem's Nest, e a gente já tem a rara, a rara é, Let the Wookie Win, o oponente escolhe um, você deixa pronto, né, preparado seis recursos, ou você deixa pronto uma unidade aliada, se for um Wookie, ataca com ela, ela ganha mais dois, mais zero nesse ataque, interessante, legal, nossa foil é um, oh, those remagers, Kresha, bom, bacana, vamos lá, nosso quarto boosterzinho, por enquanto eu não vi ainda nenhuma carta que seja, olha, agora sim eu posso falar, agora sim, abrimos bastante líder verde, então temos a opção de um líder verde com heroísmo, e agora um líder verde com vilania, na verdade segundo, né, já que o, já que o Mothg deu também, e uma base amarela, então aqui ó, das quatro bases que a gente poderia abrir, só falta a base azul, a gente tem dois boosters pra abrir essa base azul, e aí vamos tentar passar um pouquinho mais rápido aqui, só pra poder, outra, ó, outra navezinha dessa, cara, abrir cartas repetidas, boas, cargo o Juggernaut é muito bom, eu tô gostando bastante do azul, tá, o azul também tá me parecendo ser bem legal, é, abrir cartas repetidas assim, boas, isso, é, confere consistência ao deck, então isso aqui também é bem legal, tá, vocês darem uma olhada, em quais cartas que tão, que tão mais repetidas, que saíram mais e tal, ó, olha que legal, Fell the Dragon, defeat a non-leader unit with five or more power, então aqui, é um exemplo claro de remoção, pra você tirar uma bomba do oponente, porque ela derrota, uma unidade que não seja, é líder, com poder cinco ou mais, é óbvio que ela é meio, ela é pontual, né, ela não vai poder destruir cartas, unidades que são de poder quatro ou menos, só que normalmente, você quer destruir as que são muito poderosas, que normalmente cinco ou mais, são as que dão mais trabalho, então isso aqui é um ótimo exemplo, então já mostrando aqui, que no azul, a gente teria algumas bombas legais, e já tem remoção também, ah, Dengar, e, Subdown, nossas raras estão saindo na maioria do amarelo, né, ataca como unidade de espaço, ela ganha Saboteur, Saboteur, e pode atacar unidade de ground, se ela atacar uma unidade de ground, ela ganha mais dois, mais zero, e o defensor ganha menos dois, menos zero, bem interessante, tá, infelizmente é uma carta rara, né, eu acho que para um power level de construído, ela, ok, ela ser rara, mas acho que por um limitado abrir essa carta, uma carta rara, não sei se é muito bom, né, e Zoribliz, aí, mais uma cartinha, de Cunning, mais uma carta amarela, será que a gente abre agora, uma base azul, vamos ver, olha aí, Bo-Katan, Cris, nossa primeira líder vermelha, então, se você atacou com o Mandaloriano, essa unidade causa um de dano, a uma unidade, ó, já dá para a gente pensar, né, num deck de Mandaloriano, talvez uma base vermelha, é, heroísmo e azul, para a gente usar os Mandalorianos, talvez, né, e olha aí, ó, falei, falei, chamei, ó, Remote Village, nossa base azul, então, aqui a gente já tem nossas quatro bases, a gente não precisa nem se preocupar em ter que arrumar, é só escolher uma delas, Village Protectors, Reckless Gunslinger, Rickett Quadjumper, bastante unidade, né, de, de, de Space, a gente está conseguindo abrir, Heroic Renegade, olha aí, Outland TIE Vanguard, Wookie Warrior, que bonitinho, mais um heroísmo aí, ó, puro, Relentless Pursuit, outro Mandaloriano, meu Deus, abrimos todos os Mandalorianos, possíveis e impossíveis, Commission, mais uma nave, olha essa navezinha, hein, Clan Saxon Gauntlet, custa 6, 4, 5, sentinela, quando ela é atacada, você pode dar uma experiência à humanidade, antes do dano ser causado, você pode dar uma experiência à humanidade, antes do dano ser causado, forte, isso aqui é forte, gente, isso aqui é uma carta muito boa, olha aí, de unidade de Space, muito boa, e nós temos Inspiring Mentor, que é, aí, ó, um upgrade raro, você anexa o não-veículo, e a unidade anexada ganha, quando ataca, ou quando é derrotada, você dá um toque de experiência a uma outra unidade aliada, bem legal, né, quer um custo 2, dá mais um, mais um, e quando ataca, dá um toque de experiência, e por último aqui, o Delphi Patrol Wing, duas cartas verdes, então, e aí nosso último booster, né, quase que eu jogo o booster todo pro alto, é, Boba Fettzinho, nice, então, bastante carta verde mesmo, né, quando você joga uma unidade com um ou mais keywords, você pode exaurir ele, se você fizesse, dá mais uma zero a uma unidade aliada nesse turno, né, mais uma basezinha aí de cunning, e aí vamos lá, Hilo Blue Enforcer, Desperate Attack, navezinha sem habilidade, uma navezinha sentinela boa, 3-2 sentinela, por custo 3 é legal, Reptable Hunter, Warzone Lieutenant, Fugitive Wookie, Cartel Turncoat, outra Protector of the Throne, Headhunting, Mercenary Gunship, então, nossa primeira carta sem aspecto de, de Space, né, não tinha aberto, tinha aberto, abri 3, abri 4 Mandalorianos, Amphys Nest, e, Lompike, Lompike, aqui eu dei, dei um pouco de azar, né, não abri nenhuma carta lendária, então, mas Lompike custa 4, no ataque você pode dar um Shield Token, a uma unidade inimiga, se você fizer dar um Shield Token, a uma unidade aliada, ele tem Smuggler 5, pelos mesmos aspectos, interessante, E por último aqui, o Sundary Pace Keeper, então assim, ah, Thiago, beleza, abrimos aqui, as nossas, né, as nossas cartinhas, e agora? Agora é a hora que você tem, mais ou menos, uma ideia de, tá vendo, ó, a quantidade de cartas que você abriu em cada pilha, então eu já sei que, a amarela é a que, é, é sem dúvida, a que eu abri mais, é, a vermelha, honestamente, passando rápido, foi a que menos me chamou atenção, as duas que mais me chamaram a atenção, são as que foram a, a amarela e a azul, e aqui a gente tem esse aspecto de vilania, e os aspectos aqui de, de heroísmo, então como que eu faria? Eu pegaria, ah, vamos começar pelas que me chamaram mais atenção, então eu pegaria, por exemplo, vamos supor, a azul, né, e aí eu começaria a separar, que eu falei a questão da curva, né, curva é muito importante, essa aqui custa 4, essa aqui custa 3, né, deixa eu até aproximar um pouquinho, eu não vou conseguir aproximar, não vou conseguir aproximar, vou sim, como que eu não vou, aqui ó, ó, 3 e 4, tá vendo? E aí a gente vai fazendo, custo 1, custo 6, custo 2, então isso aqui, é a que eu chamo de curva, curva de recursos, por quê? Porque você vai ter uma noção, do que que você tem em cada curva, entendeu? E aí ó, você vai separando, por exemplo, aqui é uma remoção, então você, né, você já separa, e sai, pô, tem uma remoção boa aqui, então ó, aqui vou ter os custos, e aí, pronto, depois que você faz isso, você tem uma noção, de, de como que tá a curva do seu deck, tá bem curvado, tá, tá, você tem resposta, etc e tal, ó, aqui estão todas as cartas azuis, e aí obviamente, por exemplo, tem as azuis puras, que são, é, essa, 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 e tem as azuis que, com outro aspecto, então a gente teria que escolher, né, por exemplo, tem essa aqui que é azul, que é, essa aqui tá fora do quadro, né Tiago, que é azul e preto, então pô, é, 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 vou querer jogar com essa carta, porque se eu, se eu jogar com essa carta, e aí o, 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 o foco foi embora, se eu for jogar com essa carta, eu basicamente não vou poder jogar com essa carta, por exemplo, que é azul e branco, então, ah, qual das duas é melhor? Aqui me parece que essa aqui, é melhor, sabe, enfim, ah, e aí eu posso usar as outras, de vilania, mas aí eu não vou poder usar as de heroísmo, então basicamente é isso, você vai fazer isso aqui com todas as suas, com todas as suas cores, aí ó, por exemplo, ah, tô jogando de azul e preto, então já não posso usar a The Armorer também, Give a shit to the twitch of up three Mandalorians, então se eu quiser jogar no, no arquétipo de Mandalorianos, essa carta é a carta que eu quero, então não, Tiago, eu quero jogar no arquétipo de Mandalorianos, me parece ser muito bom, então a gente tira tudo que não é, que não tem, não tem o, o azul e branco, então acaba que, enfim, pô, tira bastante coisa, entendeu? e aí por exemplo, beleza, fizemos com isso aqui, agora vamos fazer, e aí quando você for separando na curva, eu normalmente separo as unidades primeiro, e deixo meio que de fora ali, ah, eu deixo de fora, ah, as remoções e os upgrades e os eventos, por exemplo, então, pra poder, por quê? porque eu preciso saber como que eu tô de curva na questão de unidades, então aqui, por exemplo, o amarelo, cara, o amarelo abre bastante coisa, mas olha a quantidade de coisas que não são unidades, sabe? ó, tudo isso aqui ó, ó, que eu tô deixando aqui em cima, não é unidade, é evento, upgrade, etc e tal, então ó, ó, mais um evento, outra, enfim, mais um evento, outra cartinha aqui no começo, ah, custo 4, upgrade, evento, muita carta de custo 1, né? E não temos uma curva 3 boa, olha isso ó, ó, olha o amarelo, o amarelo, a gente abriu muita carta, muita carta no amarelo, mas olha como é que tá a curva do amarelo, enquanto o azul tá com uma curva bem montadinha, o amarelo ele tá com buracos, e lembrando, fora que, né, a gente vai ter que ainda escolher se a gente vai querer jogar com o amarelo e preto ou o amarelo e branco, né? Então ele tá com buracos, então a gente vai depender de outras, é, de uma outra cor, né, pra poder preencher bem esse buraco, e já é uma coisa que pra mim já fica meio assim, e olha a quantidade de eventos, agora, claro, eu não parei pra olhar com calma, por exemplo, é, o quantos eventos e quantos upgrades desse aqui são bons, são remoções, né, a gente tem dois eventos raros no nosso deck, sabe, na nossa pool, dois eventos raros, então o quão, o quão, o quão bom é isso aqui, o quão que isso aqui acelera, ou, ou, me coloca pra frente no jogo, ou impede a estratégia do meu oponente, né, é isso, então assim, é, praticamente, acho que basicamente a ideia é essa, tá galera, acho que deu pra, deu pra entender bem, ó, beleza, fiz azul, fiz o amarelo, agora eu vou pro verde, o verde me pareceu ser muito bom também, então, ó, cinco, evento, dois, dois, três, quatro, ó, bem curvadinho também aqui, ó, dois, três, quatro, um, mais um upgrade, evento, 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 seis, quatro e um, tá, o verde tá ok, ó, o verde também tem uma curva, então acho que o verde, encaixando com o azul, talvez daria, daria uma brincadeira, boa, né, aí o que a gente precisa analisar também, pô, de curva, o verde e o azul tão melhor, mas e de bomba, e de remoção, e de carta, que causam, causam um grande impacto no jogo, então esses são aspectos, né, do jogo, que eu ficaria mais atento na hora de montar, tentando não perder muito tempo, obviamente, vermelho, pra gente não dizer que não fez com vermelho, né, um, dois, um, cinco, aí, evento, três, mais um aqui de dois, outro de cinco, três, dois, cinco, evento, dois e um, ó, o vermelho, cara, tem um buraco, né, tem um espaço ali, então, olhando por cima, obviamente, gente, eu não, não vou montar, o deck aqui agora, obviamente, teria que olhar com mais calma, mas olha isso aqui, custo três, causa três de dano à unidade, isso aqui é uma unidade, é, tá guardando qualquer unidade capturada, causa seis, eu abri duas, essa carta é muito boa, é muito boa, por custo três, eu não sei porquê, agora ele, ah, focou, essa carta é muito boa, é muito boa, então assim, pô, será que vale a pena jogar de vermelho, pra jogar com essas duas remoções, que são muito, muito, muito boas, então, são coisas que a gente tem que avaliar, quando você abrir aí, a sua pool, e aí, pra mim, depois que você avaliou, tá, a sua pool, o que que você abriu, quais são os aspectos, que estão mais bem, 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 apresentados aí, aí, eu iria pro líder, tá, eu não, ó, eu particularmente, não forçaria, eu não forçaria a montagem de deck, pra um líder, enfim, pra poder jogar com, com esse líder especificamente, eu iria então, pô, eu vi que azul e verde estão muito bons, e aí tem o heroísmo, então, cara, a gente pode jogar com um hunter, que revela um recurso, se tiver, o hunter ele é meio esquisito, né, mas ele depois vira um 5, 8, poderia ser o Boba Fett, Boba Fett eu gosto bastante, eu acho interessante, a Rey, que é azul e heroísmo, tá, então, aqui, o Moth e o Rondo, já ficariam um pouco mais difíceis, porque eles tem um aspecto de vilania, então, talvez a gente não queira jogar com vilania, a gente não abriu muita coisa assim, cara, diferenciada, então, eu provavelmente iria jogar, ou de Boba Fett, ou de Rey, como líder, se eu jogar de Boba Fett, eu jogo de Boba Fett e Remote Village, pra jogar de verde, branco e azul, se eu jogar de Rey, eu jogo de Rey e Maskanata Castle, que aí é o azul, branco e verde, então, basicamente, essas foram as minhas dicas, pra você jogar o pré-release, né, com esse unboxing, e a prática de como eu monto, os meus decks, eu espero que tenha te ajudado muito, se você for jogar o pré-release esse final de semana, muito boa sorte, divirta-se, pré-release é um evento que, mais do que tudo, é pra gente se divertir, pra gente conhecer gente, pra gente abrir umas coisinhas legais, pra nossa coleção, e qualquer dúvida que você tiver aí, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que não só eu, como a comunidade aqui do Diário Plane em Alta, a gente vai tentar te ajudar, e se você é uma pessoa mais experiente, acha que faltou algum tipo de dica, que vale a pena deixar também, coloca aí nos comentários, bora trocar essa ideia, bora ajudar a galera, beleza? Espero que tenha curtido esse vídeo, lembrando que se curtiu, deixe o likezão, queria agradecer novamente, muito a Galápagos, pela moral, de ter mandado esse kit, de ter mandado vários outros produtos, se você gosta de Star Wars, gosta de unboxing, de análise, de review, cara, eu tô com muito produto aqui em casa, vou fazer análise, review, cara, vai ter unboxing de booster box, vai ter unboxing de deck, do deckzinho, com os dois pré-montados ali, do Moff Gideon e do Mandalorian, então, se você não quiser perder nada disso, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!